Nosso episódio de hoje promete uma conversa muito significativa, porque o tema de hoje foi um pouquinho difícil escolher. Na verdade, a gente abriu a caixinha de perguntas para você colocar suas dúvidas, angústias, desesperos. Agora não está mais só no chuveiro, nem na caixinha de lenços, está aqui com a gente. Muito obrigada por responder nossa caixinha de perguntas, que assim, inundou com tantas dúvidas que vocês têm. Foi difícil escolher. Sentamos aqui, antes de começar a gravação do podcast, chegamos nesse seguinte tema. Ele não me escuta e agora meu filho está namorando. Ou ela, né? Então, ela não me conta mais nada, costumava contar, mas não conta mais. E agora, ela está namorando. Então, assim, são dois problemas, um em cima do outro. Como é que a gente vai lidar com isso? E convidamos aqui duas especialistas da comunicação não violenta, a LaVanessa e a Larissa. E eu gostaria que vocês começassem se apresentando, afinal, vocês vão compartilhar um monte de coisas aqui interessantes que a gente vai poder usar no nosso dia a dia. Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Fê, pelo convite maravilhoso. Eu e a LaVanessa, a gente está muito feliz de estar aqui. Eu sou a Vanessa, sou especialista em comunicação não violenta e fiz também, junto com a Fê, o curso de disciplina positiva, a formação, que foi para mim muito valiosa, né? E a gente trabalha, misturando a comunicação não violenta e a disciplina positiva. E estou muito animada e muito feliz para a gente conversar sobre esse tema de hoje. Nós temos um projeto junto aí, a Lari, o CMA Conexão e a Lari também, né? Vai se apresentar. Sim, Fernanda, muito obrigada pelo convite, por a gente estar aqui batendo esse papo hoje. Eu sou a Larissa, trabalho junto com a Vanessa no CMA Conexão. Nós somos especialistas em comunicação não violenta e nós somos formadas pela Fernanda. E a Fernanda, na verdade, você encorajou muito a começar esse projeto, porque foi depois que nós fizemos o curso com ela que nós começamos o projeto de comunicação não violenta com disciplina positiva. Então, é uma honra estar aqui hoje. Obrigada. Eu acho que os ouvintes não sabem, mas o conhecimento que a gente está compartilhando, ele é universal. Ó, começar com o que vocês estão fazendo agora. A Vanessa e a Larissa estão lá na Alemanha, eu estou na Califórnia, e você que está escutando, você deve estar escutando de algum lugar, de repente de Minas Gerais, de Brasília, de São Paulo, de Portugal, né? E o que você vai aprender agora, você vai poder usar em qualquer lugar, porque essa linguagem aqui é a linguagem do encorajamento, do coração. Então, vamos começar, porque o pessoal está assim, ok, vai, fala logo o que eu tenho que fazer. Ele não me conta mais nada. Quer dizer, meu filho costumava contar. Aí eu não sei o que aconteceu, foi uma noite mal dormida e acordou um monstro. E ainda por cima está namorando. Então, seja lá o seu pré-adolescente ou já os seus filhos, já 18, 19 anos, puxa vida, já está namorando e não conta mais nada, né? Você é assim, uma dose dupla, você quer ajudar, mas você não consegue, não tem portinha, não tem nenhuma entradinha assim, tem uma pissura na janela, você poder dar uma espiadinha no mundo deles e começa a criar uma angústia, um desespero, e aí você tenta ajudar e quando você faz alguma coisa para ajudar, parece que piora mais ainda. Aí a distância entre vocês fica maior. Então, Vã, Lari, vamos ajudar aqui os ouvintes a entender essa primeira parte aqui. Ele não me conta mais nada. Mas é por causa do namoro ou é porque já vem acontecendo alguma mudança aí? Vamos entrar nessa parte da comunicação que desconecta. Você já chegou já no assunto, já chegou trazendo o que é, como que a gente está falando, né? Como que a gente está falando com os nossos filhos? Como que a gente está reagindo às situações que eles trazem para a gente? Ou então, como que a gente está tentando essa comunicação? Muitas vezes, os pais estão tentando ajudar as crianças ou adolescentes, no caso, e nesse ajudar, a comunicação que a gente escuta, pelo menos nos nossos atendimentos, é muito, não, mas é dar um sermão ou dar uma ordem ou ir na direção do tipo, mas eu estou te falando porque eu sei que é assim, né? Com a boa intenção do pai ou da mãe, né? Tem uma boa intenção por trás dessa comunicação. Mas a comunicação que vem como sermão, que vem como regra, que vem como trazendo essa comunicação mais rígida, ela desconecta, porque ela vai afastar o adolescente ali naquele momento, né? Me dá uns exemplos assim, Lari, do que é uma frase ou um começo de palavras que desconectam. Quando é que os pais estão errando? Porque a intenção, como você falou, não é errar. Mas você fala, olha, você tinha que fazer desse jeito. Deixa eu te falar, ó, eu não ia falar nada, mas... Eu sei que é a sua vida, mas se fosse eu... É, já chegar assim, já chegar com esse sermão, sabe? Eu estou falando que eu sou sua mãe, estou dizendo para você que não é assim que tem que fazer, né? Eu acho que vem muito, assim, do lugar de preocupação dos pais, né? Porque com os adolescentes, acho que vem muito da preocupação, do cuidado, né? De tentar mostrar o caminho que para aquela família é o caminho certo, né? Então vem o cuidado e aí, de repente, a comunicação, ela vem distorcida. Porque a preocupação, justamente, vem distorcida. A mãe ou o pai, talvez, pode falar mas eu estou falando que eu estou mandando ou eu estou falando para você ir lá fazer a sua lição ou eu estou falando que hoje você não vai sair e pronto porque eu sou sua mãe, né? Sem dar espaço da criança ter essa comunicação também, sem dar espaço de escuta, sem dar espaço do adolescente porque o adolescente precisa muito desse espaço também. Quando o adolescente fala que quer ficar sozinho, por exemplo, no quarto esse espaço é extremamente importante, né? Para ele se sentir também seguro para poder chegar e falar sobre um assunto, por exemplo, com os pais, né? Então é muito desse cuidado que muitas vezes na comunicação vem de forma não tão positiva, sabe? E quando a gente vai também para essa comunicação que desconecta, né? Quando eu já vou para comunicar, né? Para poder fazer julgamentos, né? Para poder estar ali fazendo uma consideração, assim, que daí o adolescente já vai se sentir julgado ou já vai se sentir culpado ou já vai se sentir culpado Ou então, outro lado Daí a gente já vai começando a abrir esse espaço, né? Assim, abrindo espaço no sentido de vai ficar mais longe, né? Assim, a gente vai ganhar mais distância porque quem é atacado quer se proteger Se eu vou me proteger, eu não vou conversar E quanto mais a gente, né? Quanto mais a pessoa vai ali insistindo e indo dessa forma, assim Como eu sei mais e você sabe menos Então você vai ter que me escutar O adolescente vai fechar Porque quem é agredido, assim, né? Com as palavras ou com esse sermão E o adolescente é muito sensível na comunicação, né? É a fase em que essa comunicação está bem sensível Então às vezes a mãe também fala uma coisa assim E ele entende uma coisa completamente diferente Porque ele está muito sensível no processo de comunicação dele, né? Então, aí as portinhas se fecham, né? E aí ele vai até agarrar também na namorada, né? Porque a namorada vai ser a pessoa mais legal desse mundo e a minha mãe é uma bruxa, né? E aí fica muito difícil pra essa mãe que quer ali, que quer conversar que está tentando, né? Então, primeira coisa que eu falaria é realmente daí chegar aberto, né? Curiosidade, né? Pra escutar, pra estar dando empatia pro outro lado, né? Pra entender o que está acontecendo É que na verdade, na verdade mesmo a gente sabe mais do que eles Essa que é a grande verdade, né? A gente sabe E a gente tem razão A questão é que se a gente não abre espaço pra eles encontrarem a verdade deles Nós vamos ser responsáveis pela felicidade deles Então, você pode ter razão Mas você também tem que abrir espaço pra poder deixar com que a outra pessoa encontre as razões dela E aí, depois se pergunta por que o adolescente não encontra mais nada Então, pode ter aí uma falha de comunicação porque não entendeu que o adolescente agora não é mais criança Toda vez que a gente tenta dar um conselho tenta dar uma orientação Porque a gente sabe mais Eu sei que a gente sabe mais Gente, não tem como A gente ter Fazer um download de 30 anos de experiência com o chip E na cabeça do adolescente ele precisa passar por essa vivência, né? Então, a gente quer Quer dar essa orientação Só que existe uma maneira Uma linguagem que eu queria que vocês entrassem assim de uma maneira bem prática Em quais são maneiras de entrar nessa fissura da janelinha ou pela fechadura da porta do coração deles Porque quando a gente fala ele não me conta mais nada É porque esses pais já tentaram de tudo E não estão conseguindo E eles já tentaram de tudo daquilo que eles conhecem Então, vamos apresentar pra eles algumas ferramentas que eles ainda não conhecem que pode ser desconfortável Como vocês abordariam essa parte aqui? Ele não me conta mais nada Quais seriam algumas sugestões? Acho que é importante entender como é que está a relação nessa família, né? Como é que está esse ambiente Eu realmente dou espaço de escuta porque na CNV a gente fala muito dessa questão de como eu falo e de como eu escuto também Não só a gente precisa começar nas adolescentes de como que eu estou abrindo esse espaço de escuta Primeira coisa, né? Realmente eu estou escutando só pra falar? Só pra retrucar e falar Não, mas olha só Eu tinha razão É o que eu falei E como é que a gente escuta? Escutando pra falar isso Como é que a gente escuta? Faz as palavras, Fê E se eu falar E aqui eu estou captando aqui os pensamentos dos pais, entendeu? Eles estão falando Eu escuto! Eu escuto! O que que significa um adolescente que chega Você tem dois em casa, né? O que que significa um adolescente que está muito bravo você é correndo e fala Me deixa, quero ficar sozinha embaixo do quarto do quarto O que será que ele está querendo dizer ruim, sabe? É esse pensamento, assim de tentar entender o que está por trás desse comportamento É essa escuta também Essa escuta de como será que meu filho está se sentindo Mesmo que ele não queira falar porque os adolescentes a maioria não vão chegar e vão sentar e vão falar muito Eles talvez sejam mais retraídos no sentido da comunicação, né? Justamente com os pais pelo menos é o que a gente escuta bastante nas mentorias Então, o que que esse adolescente o que que esse ato o que que esse comportamento está querendo trazer ali naquele momento Bater a porta e falar Me deixe sozinho Não quero mais te escutar Não estou a fim de te ouvir agora O que que está por trás disso? Como que essa criança o que que ela está vivendo esse adolescente está vivendo o que que ele está sentindo A gente fala de sentimento a gente fala de necessidade O que que ele está precisando? E muitas vezes o adolescente está realmente precisando ali do espaço de se sentir que ele pode falar e que ele não vai ter julgamento dentro de casa Que o espaço de casa do lar, né? É um espaço seguro para ele falar qualquer coisa porque o que ele falar ele vai ser acolhido ele vai ser escutado Não julgar Não julgar Não julgar A escuta está lá Mas como é que ela se manifesta na atitude nas palavras nas expressões faciais Eu acho que essa aqui Não tem ninguém aqui que está escutando esse podcast que fala Não, eu não amo meu filho Todo mundo ama o seu filho Todo mundo quer o melhor para o filho Mas às vezes a gente no melhor se atropela É interessante que assim os pais falam coisas que são verdadeiras e são boas para o coração mas não são boas para os ouvidos dos adolescentes Daí ele vai para os amigos ou para a namorada E a namorada fala coisas que são boas para os ouvidos mas não é boa não necessariamente é boa para o coração Então eles vão Eu queria ter esse exemplo aqui da criança da adolescente batendo a porta do quarto Vã, como que você falaria? Como que eu falaria? Ele voltou a aparecer na sala E daí? Como é que faz? Eu acho se a gente fosse pensar num diálogo assim Eu acho que primeiro de tudo a gente pode pensar aqui num diálogo mas eu acho que a gente precisa entender qual que é a hora que aquele adolescente quer conversar ou não porque a gente tem certos espaços de conversa e tem certos espaços que a gente não quer conversar Então quando o seu filho fala eu não quero conversar agora em vez de você ficar ali insistindo insistindo não quer não quer conversar não quer a gente precisa para se comunicar precisa de dois certo se eu forçar um adolescente a falar ele não vai conversar então se por exemplo o adolescente chegou em casa e bateu a porta eu posso chegar bater na porta eu bateria na porta se a gente quer fazer um diálogo Lali Podemos fazer Sim Vai ser um presente vamos lá gente se prepara aí para dramatização é rádio novela vamos vamos entrar no espírito do que do que é um diálogo agora esse diálogo é o que não funciona mas é o que não é o que faz ou é é o que é para valer mesmo para eu não eu acho que a gente pode fazer um diálogo já para valer para valer então pessoal se prepara para o carro anota o script por favor são boas maneiras de começar então vamos lá é melhor a gente fazer o que não funciona e o que funciona para mim tanto faz a gente também pode fazer por exemplo um que não funciona se ele bateu a porta assim você não conversa comigo você chega em casa vai direto para o seu quarto bate a porta você mora você não mora aqui não? você não mora aqui? se você mora aqui ou então né chegou não sei o que achei que você não morava mais aqui né porque eu não te vejo tipo desde ontem né você mora aqui? só para eu saber né então são coisas são coisas assim ironia né são formas assim né chega já vai para o seu quarto né eu falo nossa que legal que você veio me visitar filho né então são formas de criar uma distância né e aí beleza cheguei vi vi que esse adolescente subiu e bateu a porta do quarto vou lá né bato na porta do quarto é claro não vou chegar vou abrir né bati na porta do quarto falei oi filho posso entrar? agora não estou querendo ficar sozinha acabei de falar você pode só abrir a porta do quarto para eu poder ver você para a gente poder conversar e se é possível para você agora eu queria muito 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 olhar você ver seus olhos será que a gente pode será que você pode abrir a porta para a gente pelo menos se ver e se é possível para você no momento agora não pode ser daqui meia hora daqui meia hora posso voltar daqui meia hora para a gente então conversar e você abre a porta do quarto sim você está precisando agora ficar quietinho aí né estou beleza então tá bom daqui a meia hora eu volto tá bom então tá desci as escadas me auto acolher porque essa mãe fica assim meu Deus do céu que coisa né então se auto acolher lembrar que ok ele está cuidando do espaço dele eu quero um diálogo eu quero estar ali presente para ele estou entre o voo nessa da empatia vou usar a grande ferramenta da empatia auto empatia empatia para o meu adolescente me acolhe porque é difícil é difícil a gente querer conversar com alguém ainda mais com o filho que a gente está muito preocupado igual você falou a gente só quer o bem desse filho né beleza bebi uma água dei uma respirada voltei meia hora depois né oi filho passou meia hora a gente pode conversar agora ai já passou meia hora tá bom você pode abrir a porta para a gente conversar tá bom entre aí mãe ah tá bom tá bom pois é você chegou em casa né e eu vi que você queria assim ficar com seu espaço e tudo veio para o seu quarto e eu queria saber assim como é que você está queria escutar você assim será que você poderia falar para mim como que você está sei lá muita coisa hoje sabe eu não sei eu queria só ficar quieto um pouco muita coisa acontecendo muita coisa acontecendo é você está precisando assim um pouco de descanso aqui eu estou fazendo uma hipótese empática acolhendo esse adolescente um dia ele o que ele ele soltou né o que ele soltou a gente vai ali tentando essa conexão pelo que ele trouxe então eu escuto que você assim está precisando de um descanso aí está muita coisa para você na escola o que está o que é muita coisa conta para mim eu queria escutar você muita coisa tem aquelas tem umas provas que vão chegar eu só queria ficar deitada agora sem fazer nada e conversando com a Ana lá sabe eu gosto ela é legal o que você gosta nela e aí aqui eu estou puxando esse diálogo né assim é legal eu gostei com a Ana no final de semana mas a gente vai no cinema ah vocês vão no cinema no final de semana no final de semana uau o que vocês vão olhar no cinema você já sabe eu posso falar para você que eu estou me sentindo muito feliz que a gente está podendo conversar um pouquinho agora conversar com você é muito importante para mim ter assim esse tempo para a gente conversar pelo menos um pouco de acordo com que ele fosse dividindo comigo né mas e agora assim como a gente estava nesse diálogo então eu posso dar empatia e ali pegando o que ele está falando e aí eu vou partir agora assim para um pedido para a gente ver como é que a gente pode né mudar essa situação né da questão ele não conversa mais comigo né e eu queria falar para você que eu estou muito feliz que a gente está podendo conversar um pouco aqui você é muito importante para mim conversar com você é muito importante para mim eu queria saber se a gente conseguiria assim uma vez por semana conversar assim uns 10 minutos talvez a gente pode até colocar um relógio assim e daí a gente conversa durante uns 10 minutos como fica isso para você pode ser pode ser que horas assim você quer porque ao do pedido a gente fazer o mais concreto possível né então falando um dia na semana a gente pode combinar o dia combinar assim o tempo né pode ser que ele fala assim qualquer horário nesse dia ah então tá bom então vou te lembrar nesse dia da nossa conversa né então tá bom então a gente pode conversar por exemplo na quarta-feira quando você chega da escola e aí a gente senta um pouquinho para conversar mas aí se eu não tiver afim daí mãe daí não fica sabe insistindo tá bom tá bom tudo bem eu escutei para você que é bem importante para você que eu pergunte se você está pronto ou não para conversar comigo ou se você está se sentindo bem para conversar comigo ou não isso é importante para você é entendi tá bom pode deixar que quando você chega em casa eu pergunto para você se dá para a gente conversar como é que você está e se não dá para a gente conversar nesse dia daí seria importante para mim que a gente visse daí um outro horário direitinho para a gente conversar porque é realmente importante que a gente tenha essa troca sabe você é muito importante para mim queria que você escutasse isso bom eu vou deixar agora você descansar que eu vi que você quer descansar que você quer o seu tempo e depois se você quiser jantar comigo eu vou estar te esperando lá embaixo tá bom tá bom legal um diálogo bem resumido assim né quando a gente faz os nossos desenhos a gente sempre tenta dar uma resumida assim é claro que esse processo pode demorar muito mais ele pode ser assim em alguns minutos mas ele pode ser também que dure dias sabe dessa tentativa de realmente estar ali se aproximando de buscando a conexão né o importante é realmente mostrar como a Alva trouxe muitas vezes qual que é a intenção desse diálogo né qual que é a preocupação eu vou falar sobre mim eu vou falar que isso é importante para mim né eu não vou atacar o outro eu não vou mostrar para o outro aquilo que ele não está fazendo né eu vou focar em mim eu vou falar olha esse isso aqui para mim é muito importante eu estou preocupada com você eu gostaria desse tempo juntos né então eu estou falando sobre mim o foco está em mim ali naquele momento né é uma conexão essa conexão a gente vai gerando né a partir do momento que a gente está falando sobre nós e sobre aquilo que é importante no lugar de falar o que você não está fazendo né apontando para o outro os erros dele né isso vai afastar isso vai gerar resistência do adolescente muito legal então agora a gente vai ter que aguardar as cenas do próximo capítulo dessa radionovela eu achei que ela foi muito real e o que eu mais absorvi dessa interação de vocês é essa tentativa assim ele não me conta mais nada e quando os pais falam isso é porque eles estão comparando com o passado de uma pessoa que tinha um estágio diferente da vida a criança tem a tendência de contar tudo para os pais e agora está passando por um estágio diferente ou então já tem um namorado uma namorada que agora substituiu você nesse papel de confidã você ainda tem um papel importante como pai e mãe né só que precisa ser revisitado e inovado para continuar essa conexão e o que você fez foi trazer algumas eu não sei se seriam técnicas mas eu usaria mais princípios da comunicação não violenta que é primeiro eu te considero como um ser humano você não quer conversar agora eu não vou forçar eu não faria isso com um colega de trabalho porque eu vou fazer isso com você né esse tratamento de igualdade depois eu percebi que você escutou pra caramba e fez aquelas para parafraseou deixa eu falar isso de novo você parafraseou o que o adolescente falou mas sem ser um papagaio ah você está precisando de mais tempo nossa tem muita coisa acontecendo na sua vida em vez de rebater bom também a escola essa é a única obrigação o que você vai esperar se você não aprender responsabilidade agora você não vai aprender nunca né aquelas coisas que às vezes a gente fala querendo ensinar em vez de querer se conectar então se ele não te conta mais nada e você perdeu esse elo é reconstruir esse elo de uma maneira diferente é muito legal isso que você fez muito bacana mesmo e aí eu fico pensando assim puxa vida esses pais estão escutando isso lá é só ter essa conversinha então você não ensinou nada você não fez nada você não orientou nada você não deu nenhum conselho e anota e o teste que ele reprobou hein hein e acordar atrasado como é que vocês refutam esse né como é que não é refutam como é que vocês como vocês respondem a esse tipo de comentário a gente já recebeu assim mas e aí a CMV funciona mesmo com o adolescente é mais ou menos isso que você está falando né então e aí funciona mesmo e aí acho que depende muito do ponto de vista Fê o que que significa o funciona sabe o que que os pais estão esperando desse relacionamento estão esperando que o adolescente obedeça cegamente aquilo que eu mandar fazer né o que que é o funcionar no dia a dia ou eu estou buscando primeiro essa conexão pra depois eu entrar na correção né aquilo que a gente a mistura das duas né da disciplina positiva com a CMV então eu busco primeiro essa conexão pra que eu possa entender o que está acontecendo na vida do meu adolescente pra que eu possa entender o que está acontecendo na vida do outro né porque isso é válido pra todas as nossas relações e como que eu a partir do momento que eu tenho essa conexão o adolescente também vai colocar pra mim ah estou indo mal na prova porque eu não sei fazer isso e ele consegue se abrir e falar olha eu não estou entendendo nada né é uma matéria muito difícil pra mim e aí os pais podem entrar num caminho de será que ele não está precisando então de ajuda nesse processo de ajuda naquela matéria né eu posso buscar estratégias a partir do momento que eu consigo que o adolescente tem esse espaço pra me falar qual que é o problema que ele tem se ele não tem o espaço eu vou ficar só imaginando ah ele está indo fazendo nada ele super mal porque está só de namoro né porque não está nem aí pra nada porque não é responsável e aí eu vou rotular vou rotular só que isso tudo está dentro da minha perspectiva porque eu não dei espaço pro outro falar qual que é a dificuldade dele ah eu adorei essa palavra espaço porque me faz pensar num espaço físico imagina que a gente tem que entrar numa sala e se essa sala é apertadinha a gente vai ficar uma em cima do outro e o espaço emocional então quanto maior nosso espaço físico maior nosso espaço emocional não estou falando físico o quarto estou falando assim eu fico pensando que você fala ai dá espaço mas que espaço é esse? espaço emocional você não escuta você tem que não é uma vez mas eu já fiz uma vez você tem que fazer isso várias vezes pra que a gente possa co-construir esse espaço emocional juntos que a hora que eu chego com uma treta pra você se seja nota baixa na escola ou eu cheguei atrasado um bilhete alguma coisa eu não fiz a tarefa doméstica que eu deveria ter feito como é que é a reação? como é que é esse treino desse espaço emocional que você está respondendo? ele apertadinho e você está fungando né? o cangote do seu adolescente ou você está dando espaço né? pra respirar e pensar e voltar tem esse espaço emocional aí? porque se não tiver vai ficar um pouco difícil mesmo de voltar pra contar sim essa coisa do espaço é porque assim eu acho que a questão da adolescência é isso você perceber que não é igual com a criança que eu falava ó, é assim e assim as regras são erradas a gente tem aqui um espaço de, né? da gente fazer essa semana a gente estava até de combinados né? que a gente vai fazer combinados juntos e tudo eu estou integrando você a gente está fazendo algo juntos quando chega na adolescência esse espaço precisa ser maior ainda né? e essa questão né? do assim eu estou a gente vai começar a dividir certas responsabilidades né? porque a adolescência é um processo de sair da infância e virar um adulto então não adianta né? eu querer ficar com todo o poder para mim e, né? e eu vou descer do tudo e eu faço tudo né? porque ele vai chegar ele vai fazer 18 anos e assim aí e agora? sou maioridade você não manda mais em mim mas eu sei o que fazer que você não mandar em mim, né? então assim é a gente começar né? a saber que a gente não é mais o piloto do avião a gente é o copiloto mas a gente está ali falando ó para pegar aqui nesse dia para subir esse avião no dia de tempestade é bom talvez fazer assim o que você acha do que você já conheceu o que você acha disso? vamos tentar aqui ver como é que a gente pode fazer isso juntos não fez as tarefas da escola chegou atrasado né? o que está acontecendo? o que está pegando? vamos tentar e vamos ver e não no sentido de ai, ai, ai de novo você né? mas no sentido de fala aí é importante para mim o seu espaço então você vai me contar e eu vou escutar e essa questão não fala mais né? então você vai tentando ganhando de novo o seu espaço a mesma coisa da mentira por exemplo a criança que mente ela mente porque muitas vezes ela sabe se ela falar a verdade acabou né? assim, lascou tudo então o adolescente é a mesma coisa se eu for falar para minha mãe que eu estou namorando e ela vai fazer uma confusão ou se ela descobrir que eu não fiz isso ou que aconteceu aquilo mais coisa escondida eu vou fazer porque se ela descobrir vai ser um problema e se eu não posso correr para minha mãe quando eu tenho um problema para onde é que eu vou correr né? então a gente está abrindo espaços seguros né? porque as pessoas às vezes falam assim ah, mas daí eu que mando porque não dá para fazer não dá para deixar tudo né? mas assim, a gente certas coisas a gente vai precisar decidir igual você falou a gente tem mais anos de vida a gente sabe mais coisas a gente vai viver outras experiências então a gente não pode deixar de desocupar o nosso lugar como pai a gente continua ocupando ele ótimo né? eu posso até decidir o que? mas como? a gente pode decidir junto sabe? eu queria entrar nessa questão porque assim a gente fala ele não me conta mais nada mas agora está namorando está contando tudo para a namorada ou para o namorado como é que a CNV vê essa questão das necessidades para o adolescente o adolescente tem necessidade de família tem necessidade de buscar parceiros fora de casa mas como é que ele vê essa questão de necessidade me dá uma ideia de quais são as necessidades de acordo com a CNV tem alguma lista tem alguma coisa assim que a gente pode se basear só para ter uma ideia que é uma lista nós temos uma lista na CNV das necessidades humanas universais então seja para os adolescentes seja para as crianças para os adultos as necessidades básicas são as mesmas mas dependendo da criança menor por exemplo ela tem uma necessidade enorme de autonomia e um adolescente tem necessidade enorme de pertencimento principalmente a um grupo então é por isso que eles estão sempre com um monte de amigos ou pertence ser pertencente a um grupo é muito importante então a gente olhar isso e olhar cada fase dos nossos filhos com esse olhar do que essa criança está precisando ali naquele momento então o adolescente precisa muito dessa necessidade tem necessidade de pertencimento muito forte e também todos nós todos nós temos a necessidade de sentirmos amados a gente quer se sentir amado então isso é extremamente importante também para o adolescente de se sentir cuidado e ter a necessidade de pertencimento do grupo também na família não só fora de casa então eu acho que é importante a gente salientar aqui que às vezes o adolescente não me escuta e agora tem um namorado ou uma namorada que você não perdeu o seu lugar é o adolescente buscando atender a necessidade universal básica de aceitação porque geralmente na mesma idade eles vão ter as mesmas ideias ou trocar as mesmas ideias ali naquele momento então eles se sentem aceitos e se dentro de casa tudo que eu falo não está certo eu vou escutar não porque não é isso eu vou ouvir um sermão eu vou ouvir que eu não estou sério que eu estou fazendo tudo errado ou eu vou sempre escutar uma cobrança por que eu não estou fazendo tal coisa então eu não vou sentir que essa necessidade o adolescente não vai ter essa necessidade suprida de aceitação de pertencimento então que a gente possa dar dentro dos nossos lares a oportunidade também do adolescente ter voz dele poder falar dele poder ser aceito dele poder não ser botulado julgado a todo momento porque acho que acontece muito automático em muitas famílias e como a gente falou no começo não é má intenção dos pais realmente os pais estão ali querendo cuidar quando a gente fala para os nossos filhos quando a gente está querendo ali dar um sermão eu imagino que vem muito do lugar de cuidado sabe de preocupação de preocupação com o que está acontecendo sabe a gente não está aqui para falar olha a gente também não está aqui para julgar os pais como eles estão falando a gente está aqui para trazer um novo olhar mesmo de como a gente pode acolher esse adolescente dentro de casa né sim com certeza eu acho que essa coisa do acolhimento é tão importante porque e às vezes quando a gente tem mais na mentoria a gente fala tá como é que eu posso me conectar com um adolescente sabe eu não vou chegar lá e vou começar a falar uma coisa que não tem nada a ver para ele é realmente entrar no mundo desse adolescente por que será que o celular é tão importante se a gente fala de celular por que será que aquele jogo do computador é tão importante o que cuida ali e sentar realmente e começar a conexão de acordo com o mundo do adolescente beleza você gosta desse jogo mostra aí o que você faz como é que é deixa eu ver também e sentar ali e ele diz assim quer trazer os amigos beleza traz os amigos vamos fazer pizza filme e isso então assim abrir esse espaço porque quando a gente é a mãe da casa que está de portas abertas também para trazer os amigos porque os amigos são muito importantes então se meus amigos não são bem-vindos na casa da minha mãe daí eu vou para outro lugar eu vou procurar outro espaço para mim porque o adolescente ele vai lutar por esse espaço ele vai lutar por essa independência que ele está querendo alcançar então se eu não tenho com você eu vou procurar isso em outro lugar e aí que a gente também começa um pouco desses os perigos que a adolescência traz em si porque esse espaço precisa estar aberto então é melhor a gente ter ali a pizza a coca-cola mesmo talvez eu sendo alguém que não toma coca-cola e não come essa pizza e não joga esse jogo mas vamos começar ali por a conexão eu posso colocar os meus limites eu posso a gente pode colocar as nossas regras a gente não vai esquecer disso mas a gente pode começar a conexão por aquilo que é o mundo do adolescente em vez de tentar trazer ele para o meu mundo é mais fácil a gente como adulto já entrar no mundo do adolescente e muito mais eficaz para a gente ter mais influência bom o nome desse podcast é Adolescente Não Precisa de Sermão e aí eu queria saber então na opinião de cada uma de vocês o que o adolescente precisa O adolescente precisa ser escutado ele precisa de espaço como a gente falou físico e emocional achei lindo você colocou também muito legal e ele precisa de empatia muita empatia para tudo que ele está vivendo o adolescente está vivendo muitas transformações a gente precisa realmente entrar no mundo dele e realmente olhar o comportamento do adolescente com um olhar do que está por trás desse comportamento então precisa de empatia de escuta e de espaço físico e emocional concordo com a Lali eu acho que realmente essa questão do espaço da empatia eu acho que a empatia na verdade é a chave se eu não conheço tanto de diálogos porque a gente falou assim talvez eu não conheça tanto de CNV eu não consigo fazer um diálogo assim eu não sei muito bem como funciona a empatia mas a gente fala tá bom mas eu estou ali para escutar eu estou indo para essa conversa eu vou escutar por mais que seja difícil que às vezes engatilha muito os comportamentos do adolescente eu vou ali para escutar eu quero essa conexão eu vou cuidar dela eu sei que através da empatia eu consigo cuidar da nossa conexão às vezes a empatia pode ser até não verbal porque eu estou presente ali porque às vezes vai acontecer um processo que está tão difícil que a gente primeiro tem que começar com a empatia não verbal a gente está ali estou aqui estou te escutando estou aqui para você estou disponível a gente percebe quando uma pessoa está emocionalmente disponível ou não então eu acho que essa questão da empatia eu acho que é a chave para a gente estar ali adaptando a nossa linguagem adaptar a nossa linguagem a linguagem do adolescente o que ele consegue entender ali e estar realmente em um desse diálogo se eu quero ganhar de novo esse diálogo e aí passinhos de formiguinha hoje não conversa beleza amanhã também não depois também não mas quem sabe lá no quarto dia a gente consegue conversar cinco minutos e aí vai de pouquinho em pouquinho olha hoje vocês tiveram a chance de ouvir um episódio da radionovela essas duas a Lares e a Vanessa tem um perfil no Instagram chamado Semear Conexão e lá elas fazem várias outras dramatizações elas fazem várias outras dramatizações inclusive colocam a orelhinha lá do lobo da girafa pra falar puxa vida existe outra maneira de falar existe outra maneira de se comunicar palavras o G as palavras os gestos os traços faciais e vocês mostram isso de uma maneira tão divertida tão leve e tão prática então se eu fosse vocês eu anotava lá Semear Conexão vai buscar o perfil delas continua aprendendo CNV porque tem muito congruente com a disciplina positiva Vanessa e Larissa muito obrigada por vocês estarem aqui de corpo e alma e ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse espaço e a escuta empática a gente agradece a gente agradece muito estamos nos sentindo muito honrada de poder estar aqui com você você é uma pessoa que é muito importante pra gente a gente vai ser sempre gata pelo a sua pontapé de início que a gente teve de você e realmente muito grato pela nossa conexão pelas nossas trocas e obrigada por esse espaço aqui também ficaremos muito felizes em receber todos vocês lá no Semear Conexão dá um oizinho lá pra gente obrigada a você também aqui do meu lado muito obrigada a gente admira muito o trabalho e é muito bacana a gente poder ter essas trocas de ver onde que a CNV e as disciplinas positivas conversam muito bacana muito obrigada pela oportunidade é um prazer a casa tá sempre aberta um beijo pro coração de vocês obrigado tchau 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 tchau